A taxa será devida nas execuções de honorários advocatícios sucumbenciários. Gente, muita atenção! Essa parte aqui para tudo, a gente vai ler outra vez. Por quê? Nós estamos falando aqui daquela famigerada cobrança da taxa judiciária quando o advogado vai executar os honorários dele. Olha a previsão disso. Está lá no CTN, no CTE, no caso, no artigo 135, parágrafo único. A taxa será devida nas execuções de honorários advocatícios sucumbenciários, sendo inaplicável nessas hipóteses o disposto no artigo 115. Enfim, tem que recolher taxa judiciária toda vez que você entra com a execução dos seus honorários. Infelizmente, não tem choro nem vela. Para vocês terem uma ideia, como a taxa mínima deu um salto desde 2022 para cá, porque teve essa alteração antes, a taxa judiciária, para quem não sabe, até 2022, até 9 de março de 2022, a taxa judiciária era 2%. E aí teve uma alteração aqui no Código Tributário e essa taxa passou a ser de 3%. Então, para muitos advogados, e a gente sabe disso, ficou pesado, porque a taxa mínima é R$389,96. E tem vezes que o advogado está cobrando honorários de R$500,00. Então, ficou complicado, né? E ainda assim é devido. O que cabe ao advogado, de repente, requerer ao juiz, verificar se é possível a isenção da taxa, tentar uma gratuidade de justiça, não é muito comum ser deferido para o advogado, mas é o que te cabe tentar, tá? Mas porque é devido, não tem jeito de correr disso, não.